Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Estamos gravando com a posição das antigas, pra quem lembra aí da posição das antigas Fiz uma modificação top aqui no painel de fibra de carbono, como vocês podem estar vendo aí Ficou brabo demais, também fiz ali na saída de ar Ficou top, estamos fazendo aqui o interior de fibra de carbono E esse volantão aqui que está chamando demais Gostei demais desse volante aqui Pra quem não viu o vídeo ainda de eu fazendo a instalação dele Que é costurado, ele não é já aquela capa de volante que você chega e encaixa Ele é costurado tudo certinho, fica parecendo o volante original desse jeito Cara, ficou muito brabo, envelopou algumas partes de fibra de carbono também que chamou demais Inclusive eu vou mostrar nos outros vídeos como que ficou isso aí Cara, e é isso rapaziada, já peço pra você ir deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Estamos com a posição das câmeras das antigas E hoje o assunto é, Polo 2008 1.6 Será que continua sendo um carro confortável agora em 2024? Esse vai ser o assunto de hoje, vamos sair aí no rolezão Conversando um pouquinho com a câmera das antigas rapaziada Espero que vocês curtem, deixa aquele likezão pra gente Baixar um pouquinho o vidro aqui Quem lembra aí da posição das antigas, cara Lembra da época do Voyageiro Quadrado Pra quem é inscrito aí faz um tempo já, aquele inscrito raiz Vai lembrar da época do Voyageiro Que a gente tinha, a gente tinha o Voyage de 1985 rapaziada Foi onde tudo começou E gravei muitos vídeos com ele Pra quem não viu ainda, vale muito a pena você ver no canal Que tem uns 600 vídeos com o Voyageiro Quadrado Voyageiro eu mexi nele desde o zero, cara Reformei tudo E hoje eu tô aqui graças àquele carro Porque começou com ele, começou com ele Depois veio pro Polo E a gente teve que vender, né A gente tava terminando com o dinheiro Precisei vender ele Também tava paradão em casa, né mano Então acaba complicando um pouquinho a situação Acaba quebrando mais Mas enfim, bora lá Comprei o Polo 2008, um Porsche Carro top já faz uns 5 anos que eu tô com ele Um carro, cara, incrível esse carro aqui Rapaziada, vou falar pra vocês Esse carro aqui não tem o que eu falar É um carro aí que Tá mudando minha vida, dia após dia Vários conteúdos monstros E aí comprei o Polo 2008 Contei, ficamos 5 anos já com ele Coloquei suspensão a rosca nele Ele tá bem abaixado Como vocês viram no começo do vídeo aí Modifiquei, fiz a plantagem nele também Ficou louco demais Chamando muita atenção, aerofólio Escapamento, esportivo também Tá chamando demais Será que esse carro aqui em 2024 Acaba sendo um carro confortável pra ter? Rapaziada, eu falo pra vocês Que desde quando eu comprei o Polo Eu sempre tive dúvida disso, né E tem uma rapaziada que sempre fica falando mal do carro Todo carro que você vai comprar Você vai lá no YouTube Sempre tem cara falando Mano, na verdade tem cara que fala mal Até de Ferrari, cara Sabe, a pessoa tem uma Ferrari Chega a gente criticando Ah, eu já tive uma Mas não sei a gente Sempre vai ter Sempre vai ter, mano Sempre vai ter Então não vai pelas ideias dos outros Se você tem vontade de ter um carro Se você tem um sonho de ter um carro Do jeito que você quer Vai lá e conquiste esse carro Não liga pelo que as pessoas falam não, cara Porque as pessoas Elas sempre vão querer falar mal Sabe, as pessoas pra te levantar São poucas, mano Mas as pessoas ali pra te criticar Tem aquela multidão Então não liga pra isso não Comprei o carro Pensando que não era Tão confortável Mas na minha cabeça Eu sempre fiz esse carro, cara Sempre fiz o Polo Falei, meu Um dia eu vou ter o Polo O Polo vai ser meu próximo carro Eu fui, ralei e conquistei E antes disso Tinha um moleque que falava super mal do carro Ah, não compra esse carro não Porque eu já tive um que não sei o que Não é confortável Não sei o que Não sei o que Rapaziada Tudo mentira, cara Tudo mentira O que alguns caras falavam pra mim Chegava falando Eu comprei o carro Tá super mega aprovado É um carro excelentíssimo Um carro que eu uso no meu dia a dia É um carro que não me dá dor de cabeça Não me dá dor de cabeça nenhuma É um carro que não quebra, cara Vou falar pra vocês Esse carro que não quebra Nunca me deixou na mão Né E peças tão baradas Tudo mais É um carro super mega confortável E olha o que eu tô usando A suspensão a rosca Ainda nesse carro aqui Então pra vocês verem, cara Eu tô usando a suspensão a rosca Baixei ele bastante E ainda acaba sendo bastante confortável Não sei se vai pular muito a câmera aí Mas segura aí, rapaziada Estamos tentando achar uma posição aí Pra ela fixar bem Eu vou comprar um suporte Pra fixar mais nessa posição aí Porque com esse suporte que eu tô usando Que ela não tá fixando muito Tá balançando Então acaba ficando ruim, né Então acabou que o Polo Sendo um dos melhores carros que eu já tive Super confortável Cara, esse carro é muito confortável Verdade mesmo A suspensão original dele É muito boa Ela durou pouco comigo Porque, cara Desde quando o cara comprou o carro Eu nunca tinha trocado Essa parte de suspensão Então eu tive que fazer Né, depois de um tempo Mas a outra suspensão original Zona que tava no carro Era super mega confortável Vem falar pra vocês Essa suspensão arrosca Que eu paguei milão Na promoção No Mercado Livre Uma vez que me entrou Vou falar pra vocês também Que não perdeu conforto não, cara Ele é super mega confortável ainda Ô, caramba Super mega confortável E... Excelentíssimo o carro Nossa, fecharam aqui a via Pra quem tá pensando em ter Esse carro agora Você não vai se arrepender, não Pode comprar tranquilamente aí Aí não vai pela cabeça Da rapaziada também, não, mano Porque tem muito maluco Que... Que... Que criticando, né, cara As coisas dores Nossa, tem gente que tem o prazer De ficar criticando as coisas dores Eu não sei como pode Você pode ter qualquer coisa Você pode ter uma coisa melhor no mundo Assim Sempre vai ter alguém Criticando ali o que você conquistou Então Por isso que eu falo pra vocês Não liga pra isso não Pra críticas não liga não Se for uma crítica construtiva aí Né Até que a gente aceita Mas aí quando é uma crítica aí Que o negócio vem desvalorizando Que é seu Aí é complicado, né, rapaziada Fala pra vocês Então esquece de cabeça Que isso aí não Carrinho super mega confortável Dá pra fazer muita modificação Nesse carro também Como vocês podem ver aí Eu faço modificação direto Nesse carro É muito sobre inglês Assim que tem pra vender Muita melhoria Então Se fosse um carro ruim Eu produziria peças top Pra colocar, né Então Cada dia que passa A gente tá sortindo Alguma modificação Muito louca pra esse carro E eu tô fazendo aí, cara Vocês viu Quem acompanha o canal Desde o começo aí, sabe As modificações que eu fiz Sabe Tudo que eu fiz no carro Isso é louco, cara Ficou um resultado incrível Incrível mesmo E é isso Acaba sendo um carro aí É um carro, na verdade Comfortável Gosto muito desse carro Não tenho o que falar Sabe E vale muito a pena, cara Com o cara que critica Com o cara que critica Aí, meu É uma pessoa Nunca teve Às vezes nem teve Um negócio E se criticando Sabe Agora tem carros aí Que O pessoal fala Ah, não sei o que Que marca é FD Que suspensão é C Eu achei que no Gol G3 A suspensão é um pouquinho Mais teca Eu achei Mas é um carro Comfortável também Não tô valorizando Ô louco Vou usar o G3 É da hora demais Antes de pegar o Polo Eu pensei em pegar um E é top Conheço pessoas que tem Também já andei Super mega top Super mega prova Também Mas o Polo 2008 Aqui é um carro Confortável pra caramba Cara Você não vai se arrepender De ter ele não Né Pode comprar Sem mesmo Se tiver Com uma dúvida Dessa Ah, será que o Polo Aí é confortável Agora do 24 Será que eu compro Por causa disso daí Será que vai No que o Pune vem Cara Se você estiver pensando Isso Pode comprar Porque você não vai se arrepender Não Eu tenho 5 anos Com o Polão Aqui Que a gente dá vida Daquele jeito Essa câmera aqui Tá andando Deixando Contra um suportinho Pra fixar mais Mas a gente vai Fazendo aos poucos Então o Polão Chama aí 5 anos Já com o carro Não tem nada Criticado Esse carro Só agradecer Na verdade Por tudo Esse carro Me proporcionou E me proporciona Até hoje Muitos lugares Muitas viagens Nossa Top demais Né Lu Sem palavras Muitas vezes E é isso Deixa muito like Se inscreva no canal Se tiver alguma dúvida Mais sobre o Polo Vocês podem perguntar aí Né Sem falar Que ele é um carro Espaçoso também Tem um espaço Desagradável Até dentro De boa De boa 5 pessoas Tranquilamente Sem aperto Sem nada Não vale muito a pena Então é isso Fortalece aí o canal Deixa muito like Se inscreva aí São 1 a 30 mil inscritos Logo, logo A gente está batendo Tão sonhado Estou ralando muito Para chegar no número Se Deus quiser A gente vai bater Logo, logo Então é isso Se tiver dúvida Deixem no canal Que eu respondo Em vídeo Ou respondo Nos comentários Fechou? Estamos no cenário De fulho mesmo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti